Olá pessoal, esse é o Minuto Handball, um novo canal de informação da Chase Sports. No feriado de Corpus Christi, em junho, tem muito handball acontecendo em duas cidades do interior de São Paulo. Em Sorocaba, de 14 a 18 de junho, acontece a 5ª Brasil Handball Cup. Para saber mais informações sobre a competição, entre no site brasilhandballcup.com.br. Em Atibaia, de 15 a 18 de junho, acontece a Atibaia Handball Cup. Esse ano, a competição tem novidades, com as categorias de base sendo divididas entre clubes e escolares. Para saber mais informações, entre no Facebook da Atibaia Handball Cup. E para saber tudo sobre handball, handball de areia, acompanhe as redes sociais da Chase Sports e também o site chaseports.com. Até a próxima! Tchau!